E a Mazaque, Holanda, Holanda, Thiago Santos, saída aqui, Zé Azul, vamos. A Mazaque, Holanda, Holanda, Thiago Santos, saída aqui, Zé Azul, Azul e Médio na balança. Última posição, o Brasil é de média e na balança. O Brasil é de média e na balança, o Brasil é de média e na balança. 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 O Brasil é de média e na balança.